Fala galerinha que curte Marvel Torneio de Campeões, Arati28 aqui, beleza? Eu fiz o vídeo explicando sobre a árvore de proficiência de ataque e defesa, porém, muitos inscritos te impediram aí no PV e mandou mensagem, Arati, faz aí pra gente aí o vídeo das utilidades, mostra como tá as suas utilidades e tudo mais, então, vamos lá, vamos fazer aqui, vou resetar as minhas utilidades e vou tá explicando pra vocês. Na verdade, eu já resetei, tá? E eu só vou fazer aqui, explicar como que está e quero aproveitar esse espaço nesse vídeo aqui também já, pra tá pondo uns pontos, explicando uns detalhes importantes aqui do canal e num projeto bacana. E outra coisa, vou tá respondendo alguns comentários aqui, porque não dá pra mim responder, às vezes, lá pelo YouTube, mas vamos continuar aqui na proficiência pra não perder o foco. Flexível pra quem já tá acostumado com ele, sabe quanto maior, quanto mais pontos você manter aqui, menos tempo seu campeão fica atordoado. Então, ou seja, eu, por exemplo, como eu sou difícil levar um a parar, então eu não coloco mais do que um ponto aqui, tá? Destreza, tem membros que mandam pra mim mensagem perguntando, Arati, vale a pena colocar três pontos na destreza? Não, não vale a pena, tá? Antes aqui era porcentagem, o dano aumentava em acho que 25%, ou era 50%, se não me engano, quando você esquivava de um ataque, e quando você dava o próximo ataque, o dano crítico tinha 50% de dano, alguma coisa assim. Então, naquela época, até que valeria a pena, dependendo de situações, mas eu sempre usei um ponto só. A parar, vale a pena deixar full? Vale sim, tá? Só que eu, por exemplo, eu investi na árvore de ataque, então eu estou 100 pontos suficientes pra deixar o aparar full, mas vale a pena, tá? Quanto mais pontos você manter no aparar, o seu campeão, quando ele defender um ataque que der um aparar, o dano zero vai ser mais garantido, tá? Quanto mais pontos aqui, se tiver full, quando você der um aparar, o dano, a chance de ser zero é bem maior, beleza? Eu deixo o estupor full, porque aumenta a avaliação do campeão e aumenta em meio segundo também o atordoamento, beleza? Isso aqui ajuda muito pra quando você pega um grute aí na arena, e ele já tem resistência de 60% e pouco de contra-atordoamento, no caso. E se isso aqui tiver full, eu já ajudo um pouco mais, beleza? Então, a minha árvore de utilidade está dessa forma, fica dessa forma, tá? Eu mantenho o meu aparar em 2 segundos, no caso, só pra poder dar uma força mesmo na Q e outros eventos, porque na arena, geralmente, a galera usa isso aqui, 2 ou 3 pontos aqui, e se você pega um grute, ele fica menos de meio segundo atordoado, com a proficiência da forma que está. Teria que estar o aparar full pra dar uma melhorada, mas pra mim não vale a pena deixar por conta do meu ataque que eu priorizei pra arena, tá? Mas deixa eu passar um outro ponto bacana aqui pra vocês, muito interessante. Galera, vocês sabem muito bem, quem acompanha o canal, que eu gravo no iPad e gravo também no meu Android. Só que, ultimamente, o iPad não está me rendendo muito. Não, assim, não é que o iPad é ruim, mas eu uso o iPad Mini 2. Só que pra mim, que trabalho, por exemplo, que tem um canal, tem que fazer vídeo, de repente tem que fazer alguma edição, quanto mais potente o aparelho for, melhor pra mim. Então, ou seja, eu estou pretendendo adquirir um iPad Air 2. Ou seja, quem conhece e joga nele também, sabe que é um excelente aparelho, com o dobro de memória RAM que eu tenho no meu iPad Mini 2. Porém, o meu iPad Mini 2 é excelente, tanto pra eventos, quanto pra arena. Se você só quer jogar e não quer gravar nada, tá ótimo, tá? Então, o que eu vou estar fazendo essa semana, me veio na cabeça. Como eu não tenho renda pelo canal ainda, e eu não tenho como estar comprando um iPad Air 2, mas eu sobrou um ponto aqui, eu vou colocar aqui no aparato, que vai me ajudar mais. Então, tá assim, tá galera? Então, vamos voltar aqui ao raciocínio. Como eu não tenho grana pra comprar um iPad Mini 2, e eu também não vou fazer campanha, situação, eu pensei em colocar o meu iPad Mini, ele tá novinho, tá? Tá semi-novo, muito bem cuidado, que eu tenho o maior cuidado. Eu pensei em colocar ele numa rifa, tá? E, ou seja, a rifa vai custar 30 reais. Então, ou seja, você entra em contato comigo, passa o seu link de jogo no YouTube, vai ser mais ou menos igual o projeto do canal, ou seja, os mesmos trâmites. Porém, vai te custar 30 reais a adesão pra garantir o sorteio do iPad Mini 2. O iPad Mini 2 é muito top pra quem não quer gravar e quem não pensa em gravar ou pensar em editar vídeos e tudo mais. Só pra jogar ele é perfeito. A bateria dele dura muito, em torno de 7 horas ou 8 horas e meia, mais ou menos. Eu só sei que eu ponho ele pra carregar de manhã cedo, eu já começo a jogar, e das 5 da tarde, mais ou menos, ele começa a cair pra 10% de carga. E a hora que eu dou uma pausa no jogo e ponho o iPad pra carregar. Beleza? Então, quem tiver interesse aí em adquirir esse iPad Mini 2 aí, entre em contato comigo. Pode procurar na descrição do vídeo que você vai encontrar o link do grupo, do WhatsApp. Tem tanto grupo do canal e tem também o link de recrutamento, tá? Que é do projeto do canal. Caso você tente entrar pelo link e não tenha mais espaço, porque acho que já tem quase 265 pessoas no grupo do canal. Então, você tenta ir pelo link aí de recrutamento e aí você vai me... Ou seja, me procura aí, que eu vou te passar mais informações. Beleza? Então, era isso que eu tinha pra passar pra vocês implementado nesse vídeo, tá? O vídeo do Loki eu vou postar pra vocês mais tarde. Eu não postei porque tá osso aqui. Eu tô jogando muito, fazendo alguns eventos aqui. Então, quando eu mando vídeo, a minha internet cai, a minha banda. Então, fica ruim pra caramba pra jogar. Por isso que eu ainda não mandei pra vocês, mas eu já fiz o vídeo do Loki, tá? Tá pronto aqui. Eu creio que vou mandar hoje ainda pra vocês. Beleza? Então, vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo ou gosta do canal e quer ver o canal crescer, dá aí um like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo aí. Compartilha o link do canal na sua aliança e no grupo da sua aliança. Tenta ajudar o canal a crescer. Assim que o canal começar a crescer, tem tudo pra gente tá fazendo promoções bacanas, ajudando os inscritos também com bastante prêmios. Esse é o propósito do canal, tá galera? Então, quem me conhece aí e já me tem aí no grupo ou no WhatsApp, conhece a minha pessoa e sabe como penso. Então, a ideia é ter um canal grande e que ajude os players também e os seus inscritos, beleza? Então, agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!